Nós estamos na Unidade Regional de Educação do Estado, aqui em Santa Inês, acompanhando o encontro de gestores da modalidade de campo. São escolas que funcionam em quatro municípios, são acompanhadas pela Unidade Regional de Educação. E eu vou falar com Rizomar Pinheiro, que é coordenador da Unidade Regional de Educação na modalidade de campo, vai dar maiores detalhes sobre o que está sendo discutido aqui sobre essas escolas. Rizomar, fala para a gente como é que tem funcionado essas escolas, quais os municípios que elas funcionam. Elas funcionam em quatro municípios, Pio 12, Bela Vista, Alta Alegre e Santa Luzia. O que nós estamos fazendo hoje é o primeiro encontro pedagógico e o nosso plano de ação, para ver como é que está realmente a situação das escolas, para a gente fazer um plano de maneira coeso, de forma construtiva, com a participação dos gestores. Então tudo que for discutido aqui nessa reunião, esse encontro de gestores, será aplicado durante todo o ano, é isso? Isso, será aplicado durante todo o ano e de dois em dois meses nós vamos fazer a reunião para avaliar as ações, realmente se as ações estão acontecendo, estão sendo concretizadas. E o nosso maior objetivo é fazer uma amostra, a primeira amostra de trabalho científico da Escola do Campo, no mês de junho. Falando dessa amostra científica, eu falo com o Paulo Rodrigues, que é o gestor da Unidade Regional de Educação aqui em Santa Inês. Paulo, você tem visitado também essas escolas, né? E o que você tem encontrado? Fala para a gente, tem novidade vindo por aí? Olha, a Unidade Regional de Educação de Santa Inês está muito animada com o trabalho que está sendo feito com a modalidade de educação do campo para 2022. Tanto é que estamos reunidos hoje aqui para o plano de ação para este ano e já estamos planejando uma grande ação para o mês de junho, onde nós vamos reunir trabalhos acadêmicos e científicos que estão sendo produzidos, realizados nas escolas dos quatro municípios, onde nós temos essa modalidade. Vai ser o momento de apresentar estes trabalhos para a comunidade do Vale do Pindaré, do Maranhão e do Brasil, porque é de grande importância e tem revolucionado o aspecto acadêmico e científico do campo aqui na nossa regional. Esse momento em que a comunidade científica já considera que a pandemia está num momento de alívio e já reclassificam como endemia, é um momento realmente de nós presencialmente estarmos mais atentos e voltados para as escolas e reconstruindo os planos de ações de forma que nós possamos avançar nas aprendizagens dos alunos nas diversas modalidades. O nosso olhar está voltado para todas e hoje especificamente nós estamos com esse trabalho com a educação do campo, porque é preciso fortalecer essa modalidade de ensino que mantém o homem no campo, o homem produzindo, construindo novas técnicas e tecnologias capazes de ampliar a produção da pequena propriedade, porque é ela que mantém, que sustenta o homem e a mulher brasileira.